Bom, estamos aqui ao lado do Ed Muniz, ele é gerente regional de desenvolvimento da Credici Sudoeste em Rolim de Moura e vai trazer informações a respeito dos jogos da seleção brasileira. Não que você seja o técnico, mas a questão do horário vai ser diferenciado, né Ed? Com certeza, nos dias dos jogos nós teremos um atendimento, um horário de atendimento ao público diferenciado. Então assim, muita atenção para... às vezes a pessoa faz a conta, tem que pagar naquele dia e aí pode chegar aqui e às vezes está fechado, né? Então por isso se a gente passar essa informação é muito importante. Beleza, o Brasil joga, o primeiro jogo é dia 24 de novembro, vocês vão ter um horário diferenciado. Qual vai ser o horário de atendimento nesse dia? Você já pode falar os três jogos, dia 24, dia 28 e dia 2 de dezembro, né? Isso mesmo, no dia 24 nós vamos atender das 8 às 13, o atendimento ao público será das 8 às 13. Então o nosso horário habitual é das 9 às 14. Então esse dia vai abrir uma hora mais cedo e fechar uma hora mais cedo. No dia 28 nós vamos atender das 7h30 às 10h30, porque o jogo é mais cedo, então também a gente vai fechar um pouco mais cedo. E no dia 2 do 12 nós vamos no mesmo horário do primeiro jogo, né? Então vamos abrir das 8 às 13. Justamente pensando no cliente da Credicis para que ele possa assistir o jogo tranquilamente e torcer pelo Brasil, né Edinho? Exatamente, é pensando na comodidade do associado, né? Ele pode ter aí também os canais digitais, esses não param, o smartphone, o atendimento aqui no caixa eletrônico, esse não para. Mas se você precisa procurar a agência, nesse dia o horário vai estar um pouco reduzido, para também você ter condições aí de assistir o jogo e torcer e o Brasil ser campeão. Beleza, aproveitar então, eu vou perguntar para você já qual é o placar do primeiro jogo do Brasil. Ah, 3x1 para o Brasil, né? Pelo menos isso. É isso aí, beleza. Obrigado, Edinho. Obrigado a você, Edu Félix. Tá, então Edinho, ele é gerente regional de desenvolvimento da Credicis Sudoeste aqui de Rolim de Moura, trazendo informações importantíssimas a respeito desse horário diferenciado nos dias dos Jogos do Brasil. Com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix para o jornalismo da SIC TV.